Oi, tudo bem? Agora eu mostro a minha esposa às vezes no começo do vídeo pra o vídeo ficar mais bonito, né? Só ver minha cara a pé é ruim. Ó, a coisa tá ruim agora. O Alexandre de Moraes acaba de soltar bomba lá em Brasília. O que aconteceu? No dia 9 de janeiro, dia 9, logo depois dos ataques terroristas e da tentativa frustrada de golpe do Bolsonaro, um advogado fez um pedido diretamente ao STF pra incluir o Bolsonaro e os filhos. Em qualquer investigação dos atos do dia 8 de janeiro. Ali foi aberta também uma investigação sobre o Anderson Torres, porque o Anderson Torres era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que desmontou toda a estrutura da Secretaria de Segurança Pública e saiu de férias ilegalmente, ainda não eram as férias dele, antes do dia 8 de janeiro. Exatamente ele montou ali o caos pra que acontecesse toda aquela desgraça. Anderson Torres que está preso, vamos lembrar disso. Tá? O que aconteceu? No dia 9, um advogado fez o pedido ao Alexandre de Moraes, ao STF. Ok. No dia 9 à noite, ou dia 10 de madrugada, como você preferir, o Carlos Bolsonaro, dizem que foi o Carlos, mas aí é irrelevante, publicaram na rede do Jair Bolsonaro um vídeo em que ele estava a favor da tentativa de golpe ali. O vídeo foi deletado duas horas depois. Todo fascista é covarde, né? Ele não mantém ali o posicionamento dele. Ok. Aquele vídeo, já falei aqui, foi motivo de briga feia na família Bolsonaro e tudo mais. Ok. O que acontece? A partir daquele vídeo, o Alexandre de Moraes adicionou o Bolsonaro como centro ali do inquérito dos atos golpistas. E depois, foi feita uma operação de busca e apreensão. Aí não a partir do vídeo, mas, em paralelo a isso, né, as investigações andando, foi feita uma operação de busca e apreensão na casa do Anderson Torres. Essa operação encontrou, entre outros documentos e tudo mais, encontrou um documento que era uma minuta do golpe. O que é uma minuta, Tiago? Minuta é um esboço. O documento está ali escrito, só não está assinado. Geralmente, uma minuta de contrato não está assinada porque faltam alguns detalhes. É por isso que tem o contrato oficial e a minuta. A minuta é a cópia, só que geralmente na minuta falta um detalhe aqui, um detalhe ali, que é exatamente você imprime para a pessoa ler, né, ler no tato é melhor do que ler na tela, para muita gente. E aí, ó, falta isso, isso e isso. Às vezes você escreve uma minuta, alguém escreve uma minuta, porque está esperando acontecer alguma coisa para adicionar ou deletar alguma coisa ali da minuta, para alterar alguma coisa da minuta. Depois imprime novamente, assina, acabou. Fim. Mas, enfim, encontrar a minuta ali. Quando você liga essa minuta ao fato de que o Bolsonaro tentou grampear o Alexandre de Moraes e ao fato de que o Bolsonaro contratou e a Carla Zambelli contrataram o hacker da Vaza Jato para tentar grampear e hackear o Alexandre de Moraes, aí faz tudo sentido. Eles queriam achar qualquer coisa contra o Alexandre de Moraes para distorcer os fatos. Lembre-se que eles trabalham com base em fake news, com base na mentira. Distorcendo os fatos, o que eles fariam? Eles simplesmente acionariam aquela minuta, ou seja, viraria realmente um decreto, o Bolsonaro assinaria e ia destituir o Alexandre de Moraes do TSE, prender o Alexandre de Moraes, cancelar a posse do Lula e o Bolsonaro daria um golpe de Estado. Não deu certo, não acharam nada contra o Alexandre e o Bolsonaro não conseguiu o apoio que ele queria. Ok. Foi aberta uma investigação sobre a minuta do golpe. Essa investigação foi aberta na semana, na semana que começou dia 9 e acabou dia 18. Entre dia 9 e 18 foi aberta essa investigação, não lembro exatamente qual dia. O pedido do advogado para incluir o Bolsonaro e os filhos na investigação foi feito no dia 9. A minuta foi encontrada lá para o dia 13 e 14. O Alexandre de Moraes viu aquele pedido e falou ó, peraí, o Bolsonaro já está na investigação dos atos do dia 8. Onde é que o Bolsonaro não está? O Bolsonaro não está na investigação da minuta do golpe. Opa, peraí, vamos adicionar o Bolsonaro lá. Então ele pegou o pedido do advogado, o pedido está bem embasado e tudo mais, falou ó, por esse pedido aqui dá para ver que a minuta do golpe faz parte do plano todo. Vamos adicionar o Bolsonaro nesse inquérito também. Então, oficialmente, parte da decisão do Alexandre de Moraes é secreta. Esse é um dos problemas. Não dá para saber tudo. Problema sim, para a gente por agora. O problema mesmo é para o Bolsonaro, que não sabe em que pé está a investigação. Mas, a parte que não está secreta, você já sabe que Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro estão oficialmente na investigação, no inquérito do decreto da minuta golpista. Por que o Eduardo Bolsonaro e o Tiago não sei? O Alexandre sabe de coisa que a gente não sabe. Até então, o que se sabe sobre essa minuta de golpe? Vamos ligar os pontos aqui? Anderson Torres tinha uma minuta de golpe na casa dele. O Valdemar da Costa Neto. Olha, o Valdemar da Costa Neto ferrou o Bolsonaro. Mas aquela. Ele fala muito de uma apunhalada pelas costas. A do Valdemar da Costa Neto não foi uma apunhalada, não. Mas foi assim, foi umas 10, assim, tá, 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 tá. Onde dava, onde pegou, pegou. Foi isso que fez o Valdemar da Costa Neto. Eu falei. A entrevista, o Valdemar da Costa Neto deu uma entrevista para a Globo dizendo que todo mundo tinha minutas golpistas. Que isso era normal dentro do governo Bolsonaro. E que todo mundo oferecia golpe. No meio da entrevista ele fala, não, mas a gente não tava, a gente não tava levando em consideração isso aqui, isso no momento. O Valdemar da Costa Neto, ele é apenas o presidente do partido do Bolsonaro. E quando eu digo apenas, eu não tô falando apenas, é, de maneira sarcástica, não. Ele era só o presidente do partido. Ele não era oficialmente parte do governo. Se até ele, que não era parte da cúpula do governo, sabia que toda a cúpula do governo tinha minutas de golpe em casa e circulava normalmente, então imagina a cúpula do governo. A ver aí. E lembrando, Marcos Uval pegou na mentira duas vezes pelo Flávio, hein? Flávio pegou o Marcos Uval duas vezes na mentira. Tem gente de esquerda falando, ah, era tudo um plano, nem vamos falar desse cara, era cortina de fumaça. Não. Ele tentou entregar o Bolsonaro duas vezes e o Flávio Bolsonaro pegou ele com as calças curtas duas vezes. Quer dizer, o cara tá querendo entregar o Bolsonaro mesmo a ele, fica rebolando assim pra fingir que não. É, é essa aí. Veremos os próximos passos. Peça aí sua inscrição no canal. Falou.